Se Alguém Soubesse Uma Linguagem Diferente Sota Beija Minha Boca Feito Uma Canção Meu Pai Que Foi Um Vioreiro Nato Aprendeu No Mato A Viver A Vida Experniou E Sofreu Lutou Mas Aprendeu Hoje Eu Vivo Da Sua Lição Se Alguém Soubesse O Que A Viola Canta Quando O Sol Levanta Pra Luz Despertar Verdes Florestas, Rios E Montanhas A Esperança A Sonha Pra Recomeçar Levo Nos Olhos Meu Sonho Menino Sigo O Destino Que Seguiu Meu Pai Viola E Cantador História De Amor E Esse Amor E Esse Amor Faz A Gente Cantar Hoje Eu Sei O Que A Viola Canta Quando O Sol Levanta Meu Pai Me Ensinou Viola Sena Pro Dia Que Finda E Da Boas Vindas E Da Boas Vindas Ao Que Começou Quem Não Conhece A Língua A Gente Acha Diferente E Quer Aprender Meu Pai Me Ensinou Hoje Eu Sou Cantador E Também Quero Ensinar Você Agora Eu Sei Por Que Meu Velho Chora Quando Ele Olha Quando Ele Olha Quando Ele Olha No Olhar Da Saudade Toca A Viola Com Seus Dedos Lentos Já Faz Tanto Tempo Sua Mocidade No Seu Abraço A Viola Chora No Seu Abraço A Viola Chora O Meu Velho Olha E Chora Também Chora Meu Professor Viola Encantador Uma História Uma História De Felicidade